Enquadros de moto, hein? Foi postado antes de ontem esse enquadro de moto aqui. Vamos ver, o enquadros de moto. Rapidinho antes de começar o vídeo, pra você que quer aparecer aqui no X-Racing, é só você abrir a descrição aqui embaixo e achar onde tá escrito ali. Envie seu vídeo. Eu espero seu vídeo aqui. Um abraço! Um abraço! Pô, ontem eu tava assistindo Faustão na Band, de novo. Caiu um pouco a qualidade. Tava meio sem graça. Cara, e ó, desculpa a chat. Desculpa você do meu chat. Toda vez que eu pensar em reclamar do meu chat, eu vou ver o chat do Faustão na Band no YouTube. Pô, cara, que chat era aquele, meu? Cara, aquele chat falava de tudo, menos do que tava acontecendo. Tinha uma mulher subindo numa cadeira, porque ontem era tipo um show de talentos do Faustão. Aí tinha os caras fazendo uns negócios mó impressionantes. O chat, né? Pô, daí eu pensei que o chat ia tá, nossa, que legal. Olha lá, meu Deus, God. O chat tava assim, Pelé morreu, Globo ao vivo. Não sei o que, fora, Globo faliu. É, não sei o que, fora, fora tudo. Cara, e era só, cara, não tinha uma palavra. Não tinha, não tinha uma, um, um comentário falando sobre o programa, até. Tipo, tinha tudo aleatório, meu. Não tinha a mínima, era. Olha lá, os X-Racing vídeos dando subscribe aí. Será que é o X-Racing mesmo? Tá aí, ó. Cara, aí, eu fico pensando, né? Pô, que chat é esse, cara? Qual que é o problema da galera, pô? Um conteúdo premium. Não é um conteúdo premium, Faustão na Bang. Mas sim. Mas sim. Vou falar. Caiu um pouco. Não tava tão legal aquele show de talentos. Eu gostei mais do Faustão lá no... Eu gostei mais do primeiro programa, que foi a... Com o Zeca Pagodinho, pô. E ó lá. E dá-lhe alarme de carro aí, hein? Eu gostei mais do Zeca Pagodinho cantando lá. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Sou feliz e agra... Porque eu fui ver as notícias. O Faustão conseguiu a melhor audiência da Band na segunda ali. Desde o Masterchef em 2015, pô. É God, pô. O Faustão é God, pô. O Faustão é God. Vamos ver. Salve, postei um meme. Vamos ver o meme. O X-Sacing tá aí, ó. Vamos ver o meme. No X-Sacing. Eu não sigo vocês no... Eu nem sabia que o X-Sacing tinha... Tinha... Instagram. Vamos ver. Quando você sai revoltado de casa... Tá, mano. Eu olhei lá pra essa porra aqui e não vejo nada. Você vê esses pouquinhos... Vai, porra! Tá funcionando por quê, caralho? Eu sou cego? Porra! Na conta não! Filha da puta! Porra! Aí foda o motoboy, caralho! Aí é foda! Aí você tá errado, porra! Você fudeu o cara, porra! O mundo tá acabando! Aí eu tô de boa procurando o vídeo aqui, né? Sossegadão. Olha a thumbnail do bagulho. O motoboy jogou a gaiola do meu macaco na piscina com ele dentro. Ele vai se afogar. Como assim? O motoboy jogou a gaiola? Que que é isso, meu? Show, hein? É entertainment. Que eu acho que lançou... Hoje é sexta-feira. Eu acho que lançou o X... Não. Nossa, cara. Eu pesquisei X-vídeo, né? Ainda bem que não tava on. Que apareciam uns negócio meio... Aí, X-racing. Ah, aí, ó. Que japonês burro esse aí, né? Quem será que é esse aí, pô? Tá aí, ó. Já tá bom! Já tá bom! Ó lá, tá aqui, gente. Que eu acho que lançou. Vou repostar. Cadê meu... Quase que deu ruim, meu. Quase que deu ruim. Quase que deu ruim. Não, aqui tá no histórico o quê? Tá no histórico o X? X? Vamos ver o vídeo! Vamos ver o vídeo aqui. Obrigado, Barba Rosa. Obrigado, Fábio, aí, que tô escorregando o Subscribed. Vamos lá! O Motoka avista uma Blitz da Polícia Militar em Londrina. Aí, ó. Galera de Londrina, Paraná. Ó. Abaixa a vida, abaixa tudo aí, faz tudo certinho. Londrina, hein? Alô, Londrina. Nunca fui pra Londrina. Ó lá. Os breches. Nesse momento, parece que o Motoka vai passar tranquilamente pela Blitz. Ó lá, ele tá pensando que vai passar de boa. Vai passar. Hoje não! Hoje não! Hoje não! Hoje não! Meu, aí se entregou! Nossa! Ai! Já encosta os dois! Já desce da Motoka aí! Já encosta os dois, né, cara? Já encosta os dois! Já encosta... Oi? Ela parou! Ela parou, normal parar, por isso tem que manter a distância. Ih, moço! Eita! Então, eu não vi. É por isso que você bateu, você na habilidade. Eu não tenho. É o documento pessoal aí. Ele não tem CNH, pô! Não precisa tremer, foi nada. Eu tenho a habilidade, então, só para mim eu deixo que ele pague, entendeu? Eu vou renovar ela só no final do mês. Nossa, mamou, pô! O que acontece? Nossa, ele... A moto foi pro saco. Tudo isso, ele tremeu na base, pô! Ele ia passar certinho, ó! Ele ia passar de boa, ele ficou todo cagado. Mas é verdade, ele ficou tão... Ele ficou todo cagado porque ele tinha culpa no cartório, né? Olha lá. Olha lá. Mas o que acontece com a moto? Tipo, depois ele tem que ir para atirar, tem que pagar? Para atirar do pátio lá? O que será que tem que fazer? Depois que recolhe a moto? É muito rolê? É? Tem que pagar a multa. E a diária no pátio? Nossa, a diária no pátio é meia bala, hein? 800 reais? Multa guinha. Dá o quê? Uns 800? Uns 800? Uns 800 é muito, não é? Não é tudo isso. Já levaram a minha. Cara, a diária no pátio deve ser uns 30 reais. Se você for no outro dia, já dá uns 60. Um guincho? Um guincho deve ser uns o quê? Um guincho caro? Não é 30? É 200 reais a diária? Espera aí, vamos ver. Vamos pesquisar no Google. Isso aqui eu vou pesquisar. Quanto custa para retirar moto do pátio? Ó. Aqui, ó. Procedimento de liberação de veículos recolhidos. Veículo 200... Vamos lá, é esse aqui, moto, né? Até, ó. Em motocicleta. Dá 200 reais o resgate. 200 reais o resgate. Quilômetro rodado rebocado. 7 reais. Se for 20 quilômetros o pátio... Já dá 140 reais. Se for longe o pátio. Já dá uns 340. 340. Estadia. Estadia. 70 reais a estadia. Não errei tanto, pô. Não errei tanto. 70 reais a estadia. Eu chutei 30. Não errei tanto. 2 dias mais 140. 280. 380. 480. Você dá uns... 500. 500 para retirar. Mais o... Mais a multa, né? Mais a multa, pô. Quanto será que é a multa? Vamos ver. Multa... Andar... Sem... CNH. Ó. Sem... Está sujeito a multa de 800 reais. 800 reais a multa. Então, você paga uns 1.300. É isso, né? Você paga uns 1.300... Não, 1.500, né? 1.300. Quanto que custa uma moto? Moto barata. Valor. 6.000? Ah, mas aí é arrasto, né? Porque, pô... 1.300 reais de multa... Por uma moto que é 6.000 é quase, tipo... 20% do valor da moto, pô. É melhor deixar lá. 1.300. É melhor deixar lá, pô. Dependendo da moto, é melhor deixar lá. 8.000? Se for 8.000 uma moto, aí vale a pena você pagar milzão pra tirar de lá. E vai que eu não tenho dinheiro. Pô, às vezes eu não tenho 1.300 reais do dia da noite. Daí eu vou ter que ficar pagando todo dia até conseguir o dinheiro. Mais 70 reais de estadia. 70, 70, 70. E quando eu vejo já tá lá um mês. Um mês lá já dá... Dinheiro pra cacelda, meu. Já dá mais de 2.000 reais se ficar lá um mês. Já vai ficar... Dá quase 3.000 reais que eu vou ter que pagar. É metade do valor da moto. É melhor deixar lá. Vendeu total, pô. Vendeu total, pô. Vendeu total. Cara, eu acho meio arrasto. Assim... Se a moto custa 6.000... O cara tá andando sem... É, aqui o cara também tem que ser muito burro pra andar sem CNH, né? Pô, basta ir lá fazer também, né? Não é tão... Basta ir lá fazer. Mas, assim, eu acho que... Pô... 6.000 reais uma moto. Se a multa fosse 500, tudo. Tudo. Quinhentola. Quinhentola. Eu acho que seria justo, pô. Quinhentola. É caro. Vai doer no bolso. Eu não andaria sem CNH. Quinhentola. E já dói. Quinhentola. Quinhentola já é um preço... Mas, então... Isso é preço de... Vamos ver. Ó. Não, mas a moto... Não é 6.000, pô. 9.000. 15.000. Ó. Se a moto é 15.000... Uma moto de 15.000 pagar 1.000... Mas, até que rola, pô. Até que é justo. É, se bem que 1.300 é justo, pô. Mas, tem que ser muito burro também, né? Tem que ser muito burro. Vai. Essa pesquisa aí tá um alastro. Nossa, mamou total, meu. Se ferrou. Vamos lá. Vai a moto. Olha, dos dois lados. Que isso? Que isso? Empina? Eita, será que vai ser abordado? Eita, logo os policia lá do outro lado. É, mas pra que fazer... É, é muito burro. Tem que se ferrar. Esse aí tinha que... Ó. Pra quem? Ó, já mamou. Já mamou. Já mamou. Tá gravando? Oi? Tá gravando? Acho que não. Não? Acho que não. Beleza. Já meteu aquele Miguel, não tá gravando. Mas também, o policial não tem que saber nada, pô. O policial... O policial não tem que perguntar se tá gravando. Tem que perguntar se tá armado. Sei lá. Tá? Da onde você é. Fica quieto. Cala a boca. Fica aí. Fica na tua aí, vagabundo. Vagabundo. Mas perguntar se tá gravando. Tá gravando não, pô. Vai. Né? Tem que ficar aí. Fica quieto, vagabundo. Fica quieto aí, otário. Tem que chegar xingando. Se chegar xingando, eu respeito. Se o policial chegar xingando pra intimidar. Vai que o cara, né? Tem uma arma. Chegar xingando, eu respeito. Agora, tá gravando? Ah, vai. Tá gravando? Não interessa pra você, pô. Faz seu trabalho, pô. Chega me xingando. Chega, né? Me... 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 Né? Forte. Né? Fica quieto, vagabundo. Né? Ô, rapaz. Tá gravando, não tem nada a ver, pô. Olha o tiozão botando mó pilha ali. Cara, esse tiozão é um aposentado. Que ele não tem... Ele... A pira é tipo, né? Não tem muita pira. Ele não conhece a Twitch. Porque se ele conhecesse a Twitch, ele vinha na live do Liminha, via ele jogar CS, toda vez que eu morreria, ele falava, parabéns, viu? Olha lá, trouxão. Ruxa lá. Ruxa lá. Morre aí. Mas ele não tem Twitch. Então ele faz a Twitch da vida real. Ele fica vendo alguém se ferrar na rua. Olha lá. Parabéns. Vai perder a moto aí, ó. Tem que se ferrar. Olha lá, bu... Olha lá. Alguém apresente a minha live pra esse tiozão aí, ó. Olha lá. Tomara que prenda. Olha lá. Vai... Vai dar uma analisada nele. Tá sem a inseta atrás, jo? Tá sem a inseta de trás? As duas? Nossa. Abalado, meu. O motoca foi multado por ter empinado a moto, estar sem inseta, escape esportivo e placa quebrada. Caramba, dá quanto isso aí? Hoje eu tô fiscal de preço. Isso aí dá quanto? De multa? Dois pau? Dois pau, no mínimo? Quanto? Aí... Aí... A habilitação do SESC? Ó. Tá. Não, não, não. Olha lá. Parou ali na PM. Tá andando, tá andando. Andou-lhe, parou. Ó, cai. Ah, aí, ó lá. Olha, o X-Sage tá fazendo uma graça agora, né? Tá toda, tá fazendo toda uma graça, ó lá, tá parando o vídeo. Né? Ó lá. Tá fazendo toda uma graça, ó lá, cadê aqui? Levou vantagem, botou na frente, a graça, a graça, a graça do menino. A galera gosta de ver. Aí. Lembra daquele vídeo em que o indivíduo pula no esgoto pra fugir da polícia? Vamos ver. Ó lá. Pulou no esgoto. Não é, pô, aí. Aí complica, né, cara? Você quer que o policial pule no esgoto, pô. Cara, o policial é muito... Pra o policial é muito ruim, né? Pô, não ganha nada. Aí tem... Aí tem que pular no esgoto. Aí o cidadão pula no esgoto. Pra fugir, você fica nessa, pô. Cara. Pra ter que pular no esgoto, meu. É. E ainda não pode atirar. Ele não pode fazer nada, pô. Ele tem que ficar falando, para. Ó. Tá, o que tem? Vamos lá. Foi. 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 Chegou. 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 Pegou. 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 Ficou. Nossa. Olha lá. Filhão, perdeu. Perdeu. Filhão, perdeu. Tu perdeu. Tu perdeu. Você perdeu. Senta. Senta, filhão. Tu não vai correr. Perdeu. É tu? É tu de novo aqui? Tá quantos anos? Dezessete. Hã? Dezessete. Dezessete anos. Já rodou no tráfico? Já, molecão? Nunca rodou? Tu tá traficando quanto tempo aí? Hã? Olha aqui pra mim, eu tô falando contigo. Eita o telefone? Hã? Um mês. Um mês o quê? Passa aí, tu tá sempre aí, pô. KSL, TKS, copão. No princípio aí, o indivíduo é um menor. É, KSJ, entorpecente. As viaturas já estão pelo PTH. Conduziu mesmo aí a TA de Gil. Você foi na audiência lá? O que aconteceu? Tocou o bigfone, pô. Ela mandou retornar. Ela mandou retornar porque tava tendo bagulho de... Foi a minha mãe. Só que ela falou, mano, pode esperar lá e tá em casa. Que vai chegar lá o... Legal a camiseta do PSG dele, hein? Vamos voltar, deixa eu ver o que aconteceu. Conduziu mesmo aí a TA de Gil. Ah, o cara foi preso. No dia seguinte... Você foi na audiência lá? O que aconteceu? Foi lá, seu velho. Foi lá. Ela mandou retornar. Ela mandou retornar porque tava tendo bagulho de... Foi a minha mãe. Só que ela falou, mano, pode esperar lá e ir pra em casa. Que vai chegar lá o papel pra tu, tu vai ter que retornar. Falei, tá bom, senhora. Mas não vai chegar... Não vai pegar a polícia na minha casa não. Não, não. Pode esperar em casa. Não dá nem pra mim estar na rua. Só que eu tô aqui jogando sinuca. Mas tá, né? Não devia. Não era pra estar na rua, mas eu tô aqui jogando sinuca. Ó, cara. É. 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 Eu tô aqui no mesmo lugar. Peguei você aí nessa p***, vendendo droga. Você tá no mesmo lugar. Não aprende, né, malandro? Não aprende. Tá com 17 anos. Você faz 18 quando? Em fevereiro. Em fevereiro. Quando você ficar de maior, aí quando você cair lá, você vai ver o que é bom. Você vai ver qual que o bagulho funciona, como que é o sistema. Aí tu vai pensar duas vezes em querer voltar pra cá de novo. Adianta o que, né? Fica aí, é preso, sai no mesmo dia, aí volta pro meu lugar. Sabe que não dá nada? Quando você ficar de maior... Mas quando você ficar de maior, o bagulho é diferente, né, mano? Vai, moleque. Some. P.S.G. A contratação, pô, alô, designers do P.S.G., hein? Essa aqui nem o P.S.G., né? Essa aqui o P.S.G., essa aqui é a exclusiva dele, hein? Olha o bagulho diferente, né, mano? Exclusiva, pô. Vai, moleque. Some. Olha lá, exclusiva, pô. Alô, Nike, né? Exclusiva. Deu ruim, rapaziada. Boa noite. Beleza? Ah, por quê? Por quê? Ah, você não sabe por quê? Ah, tá levantado. Olha lá. O policial pela sua graça, né? Pera aí, vale vinheta pro policial, né? O policial ali, ó. Pra frente, a graça, a graça. A graça do menino. A galera gosta de ver isso. Tá, tá filmando. É, rapaziada, os caras... Tentei dar o Miguel, os caras quis tentar recolher a motoca, mano. O cara já falou, pô, Vinícius, nós só não vamos recolher a sua moto. Por quê, tá ligado? Porque já tá tarde da noite, você tá com a sua namorada. Senão, nós... Humildes, humildes ainda, hein? Humildes, policiais. Humildes, humildes. Tá vendo? Você que não quer ter sua moto recolhida, basta andar à tarde da noite com sua namorada aí, ó. Tá vendo? Aí é um rolê. Só falta a moto e a namorada. Ó a perseguição. Olha lá, é a lombada, perseguição policial. O policial percebe que o indivíduo jogou uma sacola no chão. Pega a sacola. Tem que pegar, porque tá jogando as provas. Jogou tabletes de marconha. O que é marconha, pô? Olha aí, ó. Olha aí, sobrinho. E aí, essa droga aqui não é a tua? Não é a minha, não. Não é a tua? Quer dizer que isso aqui tá na rua? É de quem? É minha. Moleque, os dois. Fica sentado, sentado, agora. A galera fica chorando, meu. Eu apontei aí, tô ouvindo o indivíduo. Tá de brincadeira esse cara, meu. O cara perdeu um segundo e já era. Olha o show, olha o show. Olha o show, olha o show. Foi eu que tava com ela, não, senhor. E era quem? Dá tua mãozinha bem aqui, ó. Não foi eu não, senhor. Vai para esses altíssimos caminhos. O bafo, o senhor não faz isso, não. O bafo, não era eu, não. O bafo, o bafo, o bafo, o bafo. Vocês pegaram essa droga onde? Essa droga eu não tava com ela, não, senhor. E era quem? Era ele aí. Quem que tava pilotando? Eu que ia pilotando, mas eu tava fazendo ele. Quer dizer que tu queria fugir da gente, é? Não, senhor. É não? E como é que acelerou aí tu caiu no mundo? Não, vou escapar. Com medo de que, senhor? Eu tava com ele, senhor. Aí tu já sabia que ele tava com a droga, sabia? Não, ele aqui. Sabia, por que que tu acelerou? Eu não ia nem atrás de ti. Aí eu vi tu dando um corte na Hilux, sei lá. Aquele ali tá errado. Te apavorou. Aí pronto. Deixa eu lá. Vem pra essa graça. Ó o policial, parou. Caraca. Tem quadra aí, ó. Ah, e esse policial, porra? Eles chegaram... Pera aí, chegada de respeito, ó. Aquele ali tá errado. Pera aí. Te apavorou. Aí pronto. Chegada de respeito do policial, hein? Qual que é o botão que o Nack disse que voltava frame a frame no YouTube? Tem um botão que volta frame a frame, pô. Ele disse. Ah, aqui, ó. Frame a frame, ó. Ó. Frame a frame, ó. Ó lá. Frame a frame. Ele... Cara, olha isso. Ele olha pra um lado. Quando vê, já chegou, ó. Parou, parou, parou. Enquadra aí, ó. Uma curiosidade sobre esse enquadro é que estava sendo transmitido ao vivo para o programa Brasil Urgente por uma equipe de TV que estava acompanhando os policiais. Ó lá. Tá aí, ó. Me dê imagens, comandante Hamilton. Comandante Hamilton. Os policiais estavam atrás de uma quadrilha que realizava sequestro relâmpago. Cara, quando eu era criança, eu assistia muito TV e toda hora tinha sequestro relâmpago. Ficava pensando, caraca, relâmpago? É, relâmpago eu tava... Tinha até... Dava até um cagaço, né? Relâmpago. Não tem? Não dá um cagaço? Sequestro relâmpago? É um nome meio... Dá um choque, meu. Obviamente, o motor que está filmando não fazia a parte dessa quadrilha. Quadrilha Pix, meu. É perigoso. O cara chega e fala, faz o Pix, faz o Pix. E aí você tem que... Você tem que passar o que tá no teu aplicativo ali no Pix, pô. É perigoso, galera. Eu tô falando. Tem uma opção. Tem uma... Eu não... Tem uma opção. O que que eu falia se fosse vocês? Faz duas contas no banco e baixa dois aplicativos. Daí, sei lá. Faz, sei lá. Bradesco e Caixa Econômica. Aí no Bradesco você deixa todo o seu dinheiro. E na caixa você deixa cem reais. Daí o cara vai te assaltar. Você abre o seu aplicativo da caixa. E coloca lá, ó. Cem reais aqui, ó. É o que eu tenho. Aí o cara... Opa, cem reais. Aí mandou cem reais pro cara. É. Tira o caboclo. Tira na minha mão. Tira na minha mão. Tira na minha mão. Mas eu só tenho cem reais. Não, mas aí você faz na proporção, né? Eu que tenho três milhões de reais. Eu deixo um milhão. Não é? Você que tem mil reais. Você deixa cem. Não é? Você faz na proporção, pô. Olha lá. Desligou a câmera aí, ó. Pra ficar esperto. É isso aí, galera. Tomamos enquadro, reportagem e tudo ali, ó. Com a famosa da Atena, por enquanto. Reportagem, ó. Aí, ó. Até a reportagem teve da Atena. Aí, a famosa. Apareceu a da Atena, hein? Caramba, que da hora, mano. Que enquadro da hora, cara. Nossa. O cara ficou felizão, pô. Apareceu no da Atena. A equipe recebe informações de dois indivíduos em uma Triunf. Triunf, Tiger, Azul. Triunf, Tiger, Azul. É estranho, né? Porque Azul é português e Tiger é em inglês. Aí você tem que falar Tiger, aí volta pro português. Azul. Que estariam trafegando pela rodovia em atitude suspeita. Vamos ver. Tá bom. A Triunf, Tiger, é uma das motos mais risadas pelos bandidos. Aí, né? Aí você mamou de ter comp... Ó, essa aí já não dá pra comprar, né? Se comprar... Se ciscar vai levar. Fica com a mão na cabeça. E você, mão no guidão. Se ciscar vai tomar. É, não. Posso colocar... Se ciscar vai tomar. Mão pra cima. Eu te pôr. Vou colocar no pezinho. No pezinho, ô. Vai colocar. Vai colocar. Vai colocar. Vamos lá. Vamos dar a mão pra trás. Tudo tá pra cima. Vamos lá. Olha lá. Se ciscar vai tomar. Só dá hoje. Mas é daquilo. Vou ajudar. Vou ajudar. Vou ajudar. É, então. Pô, o policial, às vezes, também... Assim, eu respeito o trabalho. Mas tem policial que chega e fala... Mão na cabeça. Daí você faz. Mão na cabeça. Agora abre a porta e sai do carro. Não é? Fala. Ué. Mas se a mão na cabeça, como que eu vou abrir a porta e sair do carro? Se minha mão tá na cabeça. Não é? Daí você fica meio... Ué. E agora? Fica meio... Aí vem aqui da... Não é? Se você tá tenso, policial, eu também tô tenso. Seja claro, senão eu não sei o que fazer. Eu tô com medo de tomar um tiro, pô. Porra! Abre com peru. Olha o chat. Esse cara que fala abre com peru, claramente é do chat do YouTube, lá do Faustão. Chat do Faustão na band. Ou abre com peru, pô. Abre com peru. Não tá aparecendo os bagulho aqui, ó. Chassi no... Zero, zero aqui, no bagulho aqui, hein? Eita, tá vazando tudo aí. De qual estado que essa moto aí? Hã? Parar? Você vai ligar pro seu tio, beleza? Quero falar com ele. Campeão, você vai lá pra base, você vai dar um jeito de carregar isso aí e você vai ligar pro seu tio. Se você não ligar pro seu tio... 58 porra. Não. 58 porra. 58 porra. 58 porra. É, claramente probado, né? Fala logo. Fala logo, caralho. É BO essa porra? Ô! Que que é esse caralho? Fala logo. Já consultei aqui. É nem nossa. Hã? É nem nossa. É BO. Vai, põe o celular em cima aí. Põe a mão pra trás. Na moral. Comprando a internet, mano. Pra trás aqui, ó. Comprando a internet, amor. Vai, vai, caralho. Caramba, não tem que entrar lá na hora. Tenta não. Caramba, vai estragar o nosso Natal, mano. Vacilão, põe a mão pra trás aí logo, vai. Por enquanto você vai ser tratado na moral. Se começar a embaçar, vai ficar ruim. Beleza? Qual que é o BO da moto? Não sei. É roubada, caralho, mano. É roubada. Não, não, senhor. Não é o quê? Não, senhor. Comprei, mano. Comprou de quem? Comprei na internet. Então, você vai ligar pra quem você comprou. Beleza? Fica de boa. Nossa, antes. Vou deixar o bagulho, eu sou... Fica de boa. Vai lá. Fica no canto lá. Comprou com Galpoint. Olha lá, comprou com Galpoint, mano. Que triste, né? Estragou o Natal. Pô, o cara não tem documento, não tá registrado. Todo drama ali, né? Todo drama. Eita, o louco. Ah, enquadra, meu amigo. Enquadra, parou. Boa tarde. Esse policial aqui, ele já tá querendo se aposentar. Ele já desencanou. Ele nem sai do carro pra fazer enquadra. Ele já fica ali sentadão, ó. Boa tarde. Tira o seu capacete, ó. Ele nem sai. Ele já... Eu só tava tirando uma foto, né, irmão. Sim, sim, só. Tem. Dois. Tudo certinho. Tudo certinho. Não tô trabalhando. Tô estudando na federal. Deixa ele. Faz. Já deu. Um enquadro moral via EAD, né? Deu uma acelerada muito no Miguel ali, né? Um enquadro... Um enquadro moral ali, né? Um enquadro moral.